Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Gol pretende incorporar Smiles e migrar para a nova mercado em reorganização societária. São Paulo, 15 de outubro, a Gol Linhas Aéreas pretende incorporar a empresa de programas de fidelidade Smiles em uma segunda etapa, migrar para o novo mercado da B3, informou a campanha aérea em fato relevante divulgado na noite de domingo, seguindo movimentos semelhantes anunciados recentemente pela sua concorrente Alta R-Lines. A incorporação da Smiles na Gol resultará na extinção da Smiles, nos termos da lei das SA, Sociedade Anônima. Com a sucessão pela Gol em todo o patrimônio da Smiles e na migração da base acionária da Smiles para a Gol, disse a companhia aérea. A reorganização, segundo a Gol, é necessária devido à concorrência mais desafiadora nos mercados de aviação e de programa de fidelidade nos últimos anos no Brasil. A empresa disse que, apesar dos esforços para aumentar a atratividade de seus produtos, as estruturas societárias separadas e as limitações impostas pelo contrato operacional com a Smiles se tornam obstáculo para os investimentos necessários e para uma melhor coordenação do desenvolvimento de ofertas e produtos nos respectivos mercados. A Gol disse que tem atualmente uma participação de aproximadamente 36% no mercado brasileiro da aviação. A Gol disse que tem atualmente uma participação de aproximadamente 36% no mercado brasileiro de aviação e uma participação maior que 50% no mercado brasileiro de programa de fidelidade. A incorporação pretendida, que necessita da aprovação dos acionistas e da Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC, será realizada por meio de emissão pela Gol ações preferenciais de uma classe atualmente existente e de uma nova classe de ações preferenciais resgatáveis pela Gol, em favor dos acionistas da Smiles. O resgate das ações PN especiais será feito em dinheiro e o valor da transação não foi anunciado. As ações da Gol operavam em alta de 2,44 às 10h44 da manhã na Bolsa Paulista, enquanto o Ibovespa subia 0,79. Provavelmente o programa Smiles será extinto e deve chegar um novo programa de fidelidade como o da Latam, que vai acabar com a múltiplos e vai ser o da Latam Airlines, né? E a Smiles deve fazer a mesma coisa como fez a Latam, né? Então a gente vai acompanhar aí, verificar. Acredito eu que não iremos sofrer com os processos da mudança, como o da Latam Airlines, que nós não teremos nenhum problema com os nossos pontos, e da Smiles a mesma coisa. Continua da mesma forma. Quem está dentro do programa de fidelidade, quem paga tratamento do programa da Smiles, não muda nada por enquanto. E assim que nós tivermos novidades referente à Smiles, da assessoria de imprensa da Smiles, para a gente aqui, nós vamos trazer em primeira mão para vocês aqui no canal, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje referente à novidade do programa Smiles. Nas rapidinhas do Olo, tá? Renda!